O objetivo dessa playlist é montar uma trilha de aprendizado, tá, pra mim, e no futuro poder revisar e até no presente, nesse momento, eu fazer uma revisão do que eu já aprendi, tá. Basicamente o conhecimento que eu vou colocando aqui é tentar fazer de uma forma linear, sempre de pecinha em pecinha, mas ele tá lá no curso de básico de opções do mestre, curso de opções, disponível gratuitamente. Vou deixar o linkzinho aí embaixo pra vocês, quem quiser se inscreva lá no canal do mestre e considere até se tornar membro do canal do mestre. Bom, a primeira coisa a ser aprendida, tá, são as propriedades, quatro propriedades dos ativos, tá, pra depois a gente falar em derivativos. Quais são as quatro propriedades dos ativos, tá. A primeira delas é a propriedade. Você vai lá, compra um terreno, tá, o primeiro atributo é a propriedade. Você vai lá, compra um terreno e ganha com a valorização desse terreno. Assim que você ganha, você faz dinheiro com o atributo da propriedade. Você compra um terreno por 30, vende por 60, é um exemplo. Você compra uma ação. O que é uma ação? A ação num pedaço de uma empresa. Você compra uma ação por 10, vende ela por 20, você ganha com esse atributo da propriedade. O outro atributo, atributo, tá, é o usufruto. O usufruto, ainda com o exemplo da casa, tá, o exemplo casa, você tem a compra e venda, compra e venda, venda e compra. É uma forma de ganhar dinheiro com ela, ações é a mesma coisa, tá. E o usufruto, você pode ter a propriedade do imóvel, você pode ter a propriedade do imóvel e ganhar dinheiro com o usufruto, por exemplo, alugando este imóvel, tá. Ações é a mesma coisa, é possível você, o usufruto das ações, te dar dinheiro de duas formas. Você pode alugar uma ação, por exemplo, tá, ou você pode receber dividendos. Então, são duas formas de, que é o lucro da empresa distribuindo para os sócios. Essas são duas formas de ganhar dinheiro com o usufruto, que eu estou imaginando, tá. Bom, o outro atributo dos ativos, tá, é o lastro. Tá. Quando você, é, você vai passar para alguém, por exemplo, Ah, eu vou alugar a casa para alguém, e se essa pessoa está usufruindo do seu ativo, mas não está, é, não tem condições de pagar, tá. Você, ela usufrui e está indo pago o aluguel. Como é que você garante que esse aluguel seja pago? Você, normalmente, você tem a figura do fiador, ou cartas de fiança. Tá, isso são exemplos. Fiador ou fiança, e eles ganham, tá, é, esse, esse, garantem o seu aluguel. Dá para ganhar dinheiro com isso também? Dá. O banco, para liberar uma carta de fiança, ele vai cobrar algo de você, desculpa, algo do locatário, para que garanta que você, que você receba o aluguel dessa pessoa. Então, esse é um exemplo de lastro. Alguma coisa que garante o lastro. Se a pessoa tem, ela quer alugar e ela tem um imóvel, essa carta de fiança vai ficar muito mais barata. Se ela tiver, se ela não tiver imóvel, se ela tiver, é, viadizado de renda, vai ficar mais difícil de trabalho, de renda, já fica mais difícil, o banco vai cobrar mais pela carta de fiança. Tá, e as ações, por exemplo, uma forma, um lastro que você tem, por exemplo, quando aluga a ação, seria a sua margem, a margem na corretora. O dinheiro depositado lá em fundos, em ações, esse é um atributo. É uma forma da corretora garantir que você possa alugar a ação ou vender uma opção, por exemplo. E ainda não vou falar sobre opção, aqui a gente está falando de ativos. E por último, o atributo da assunção. Esse talvez seja o atributo mais importante, o atributo da assunção é talvez o atributo mais importante dos derivativos, para trabalhar com os derivativos, para estudar os derivativos. Por exemplo, o que seria um atributo de assunção? Você comprou uma casa, né, comprou uma casa a 100 mil reais, 100 mil. E quer ganhar dinheiro e botou uma placa lá de vende-se, vende-se, vende-se por 120 mil. Você comprou uma casa e botou uma placa lá, vende-se, 120 mil. Esse vende-se 120 mil é um compromisso que você está assumindo. É um compromisso de que você vai vender essa casa por 120 mil. Você assume o compromisso de vender por 120 mil. Dá para ganhar dinheiro com isso? Dá. Quando você assume o compromisso por uma propriedade, por um ativo, a assunção de um compromisso por um ativo, a gente consegue rentabilizar, assim como rentabilizar a propriedade, você compra e vende, você rentabiliza o usufruto, você aluga, os bancos rentabilizam as garantias, os lastros, então dá também para rentabilizar os compromissos, a assunção. Na hora que eu botei a plaquinha de vende-se lá, eu não tenho um compromisso de vender aquele imóvel, mas se eu fizer um contrato de compra e venda, com alguém, alguém que está interessado, eu não tenho dinheiro agora, então, enquanto eu tiver essa operação, eu faço um contrato de compra e venda, normalmente esse contrato vão ter cláusulas que você adianta o pagamento, se você desistir do negócio, você paga a multa, ou as partes pagam multas, e daí, esse atributo da assunção, você consegue desenvolver para, é um derivativo, é um contrato, que deriva do ativo, é um deriva desse compromisso de ativo, e nos próximos vídeos eu vou estudar melhor sobre esses atributos. Só um exemplo aqui de um compromisso de vender e comprar algo, é o seguro, o seguro de um carro, ele se compromete a comprar o teu carro por um preço de valor X, e para isso, para ele se comprometer, a assunção daquele, do seu veículo batido, ele vai cobrar um valor, ele vai cobrar um prêmio, e assim funciona também no mercado dos derivativos, aquele contrato de seguro que você fez, é um derivativo do ativo carro. É isso, é isso que eu aprendi, vou botar assim, dei exemplos aqui um pouco diferentes do que o mestre utilizou lá, aconselho a todos a ir no curso, fazer o curso básico de opções da mestre, para poder estar entendendo e aprendendo melhor como proteger seu patrimônio, rentabilizar seu capital, e você vai aprender muita coisa pela frente. No meu caso, estou estudando, e vou aprendendo também.